Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estarei apresentando para vocês um formato de vídeo completamente diferente, aonde eu vou trazer conteúdos sobre Solid, sobre Design Patterns, sobre PSR, sobre nomenclaturas de variáveis, classes, funções e muito mais. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Codiografia! E antes de você começar a assistir esse conteúdo, deixe o seu like aí, se inscreve no canal e no final do vídeo deixe um comentário. Se você tiver alguma sugestão de tema, fique à vontade também, beleza? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre Solid. Então, essa primeira série vai ser 15 minutos de Solid. Então a gente vai dominar de fato o Solid. Vamos começar da teoria, depois vamos para a prática, beleza? Bom, bora lá. Então, o que é o Solid? O Solid é um acrônimo criado pelo Michael Feeders, a partir dos princípios da programação orientada a objetos, identificados pelo Uncle Bob, o Robert CS1 Martin. E qual a finalidade do Solid? Então, esses princípios visam tornar o código mais legível, de fácil manutenção, extensível, reutilizável e sem repetição. Ou seja, com esse princípio, a gente pode deixar o nosso código completamente limpo. Um código limpo, conhecido como código limpo. Então, agora que a gente já passou pela visão geral do que é o Solid, vamos entender o que significa cada letrinha dele. Então, bora lá. A letra S, Single Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única. Vamos começar dele aqui, que é o princípio mais fácil. Então, o princípio, o SRP, também é conhecido como SRP, o princípio da responsabilidade única, ele diz que uma classe deve ter apenas um motivo para mudar. Isso significa que uma classe deve ter apenas uma responsabilidade. Esse princípio, esse primeiro conceito, o mais importante princípio, porque parte da premissa que toda classe deve ter apenas um objetivo, quando se trata de fluxo de software. Então, quando você cria uma classe, ela tem que ter um objetivo muito específico. E ela tem que ser o mais clean, que a gente fala, o mais enxuta possível. Por quê? Porque ela tem que ter uma única responsabilidade. Então, é isso que esse princípio prega. Tá bom? Aí temos o segundo princípio, a letra O, que é o Open Closed Principle. Então, o que diz esse conceito aqui? Então, o OCP, conhecido também, OCP, o princípio aberto e fechado, diz que o código deve ser aberto para extensão e fechado para modificação. Esse princípio diz que você deve ser capaz de estender um comportamento de uma classe sem modificá-lo. Sendo assim, a classe está aberta para expansão e fechada para alteração. Então, sempre que precisarmos criar um novo recurso, a gente precisa criar uma nova classe que implemente esse recurso. Ou seja, não podemos adicionar a implementação desse recurso novo em uma classe que já existe e possui a sua responsabilidade única, entendeu? Então, vamos supor, a gente tem uma classe lá que ela já está tudo funcionando, tudo bonitinho. Então, esse princípio diz que a gente não pode lá abrir ela para modificação. A gente não poderia alterar um método lá que já está funcionando, por exemplo, para pôr um if a mais, uma condição a mais. A gente teria que estender essa classe que ela já vai vir com todos os comportamentos da classe que você estendeu e aí adicionar a nova funcionalidade, entendeu? Bom, Liskov Substitution Principle, né? Parece ser um princípio bem difícil esse. Mas eu tenho certeza que aqui no Codiografia você vai entender de uma vez por todas esse princípio, tá bom? O LSP, o princípio da substituição de Liskov, diz que as classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes base ou classe irmã. Esse princípio tem esse nome porque foi introduzido pela cientista Bárbara Liskov em sua apresentação Dead Abstraction em 1987, tá? Então, esse é um princípio que ele aparenta, né, ser o mais complicado, mas a gente vai tentar simplificar ao máximo com um exemplo simples e direto. Então, assim, primeiro vamos imaginar aqui uma... vamos imaginar que a gente tem uma classe base chamada pessoa. Então, a gente tem uma classe pessoa, certo? Uma classe base, uma classe pai. Chame como você quiser. E aí, agora, imagine que a gente tem mais duas subclasses que estendem essa classe base pessoa. Então, uma subclasse chama pessoa física e outra classe chama pessoa jurídica. Então, eu tenho a classe pessoa, pessoa física e pessoa jurídica, que estende essa classe maior aqui, né, essa classe pai, certo? Bom, pronto. Agora fica fácil de concluir o raciocínio desse princípio. Porque o princípio, ele diz o seguinte, quando temos uma classe pessoa física, por exemplo, e outra classe pessoa jurídica que estende da classe pessoa, na teoria, a gente deveria poder trocar a classe pessoa física pela classe pessoa, ou ainda trocar a classe pessoa física pela classe jurídica, pessoa jurídica, entendeu? Então, eu tenho a classe pessoa, pessoa física, pessoa jurídica. Na teoria, eu poderia trocar a classe pessoa, que está aqui em cima, pela pessoa física, ou a pessoa jurídica pela pessoa física, entendeu? Ou ainda, a gente poderia também trocar a classe pessoa jurídica pela pessoa, ou pessoa jurídica pela pessoa física, sem quebrar o código do projeto, sem afetar a funcionalidade do sistema. Então, o conceito é isso, entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem o modelo de classes, ah, tem uma pai, essa estende dessa, essa estende dessa, e eu posso trocar por essa ou por essa sem quebrar o sistema. É basicamente isso o princípio. É que tem gente que quer complicar muito, mas é só isso o princípio, tá? Bom, vamos para a letra I, então, que é o Interface Segregation Principle, conhecido também como ISP. O da Barbara Leskov é o conhecido como LSP. Eu não lembro se eu falei, tá? Mas a abreviação dele é LSP. E aí, agora a gente vai para o ISP, que é a letra I, Interface Segregation Principle. Então, o princípio da segregação de interface diz que muitas interfaces específicas são melhores do que uma única interface. O que você precisa entender quando lê esse princípio é o seguinte, a abstração é o coração da orientação ao objeto. Então, logo, a gente pode concluir que esse princípio diz que muitas interfaces específicas são melhores que uma interface para não forçar uma classe a implementar um método que ela não vai usar. Então, a gente precisa criar pequenas interfaces mais específicas ao invés de criar interfaces genéricas, com um monte de métodos que podem não ser implementados. E, por fim, temos aqui a letra D, Dependence Inversal Principle, também conhecido como DIP ou DIP. Então, o princípio DIP, o princípio da inversão de dependência, ele diz para dependermos de abstração e não de implementação. Esse princípio cai como uma luva quando trabalhamos com arquitetura em camadas, ou seja, quando separamos a nossa aplicação de controllers, services, repositories e models. Nesse tipo de projeto, o ideal é que possamos seguir o fluxo da requisição a partir do controller e que as camadas mais externas não conheçam nada do que acontece nas camadas internas. Então, basicamente, o Laravel já trabalha com esse conceito aí de, tipo, a gente bate no controlador e o controlador é responsável por mandar para outros lugares. O que eu quero dizer com isso? O controlador, ele não pode depender diretamente de um service, por exemplo. Assim como o service não pode depender diretamente da camada repository. Aí você pergunta, mas por quê, né? Se trabalharmos dessa forma, essa camada estaria dependendo de implementação concreta. Ou seja, se eu mudar alguma coisa no meu service, pode impactar diretamente no controller e acabar quebrando a aplicação. Isso aumentaria o acoplamento entre as classes, o que é uma má prática, tá? E como que a gente pode resolver isso? A gente resolve isso com inversão de dependência. Então, um exemplo simples e claro para a gente visualizar isso seria uma classe notificação que envia e-mail. Então, a gente vai ter um código aqui, a implementação da classe notificação sem seguir o princípio da inversão de dependência. Ela ficaria assim. Então, a gente teria uma classe e-mail aqui. Então, o método enviar, aqui teria a funcionalidade para enviar o e-mail. E aí a gente criaria uma classe notificação. Então, dentro do construtor, quando a gente der new notificação, a gente já criaria um new e-mail na propriedade mensagem. Entendeu? Ou seja, eu estou criando uma classe e já dependendo de outra, né? No construtor. Eu já estou instanciando outra aqui. E aí eu teria o método enviar aqui que usa o enviar do e-mail. Então, eu estou dando this message enviar, que esse enviar é esse enviar aqui em cima, passando uma mensagem. Isso é uma forma ruim, porque a gente está, tipo, completamente acoplado, né? Nesse caso, a gente está ferindo o princípio, porque como temos uma instância direta da classe e-mail na propriedade aqui mensagem, então, estamos dependendo de uma implementação direta, que é o e-mail, né? A gente está dependendo dessa implementação direta aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui num outro jeito de escrever. Então, uma outra forma de escrever sem ferir o princípio do dip, que é o princípio da inversão de dependência, seria o seguinte. A gente tem uma interface aqui, então, tem uma interface chamada mensagem interface. E aí, ela fala que quem implementar ela tem que implementar o método enviar. A gente declara o método nessa interface enviar, que vai receber um parâmetro mensagem. E aí, a gente teria uma classe aqui, e-mail, que implementa, né? Implement essa interface, tá bom? E aí, a gente teria aqui o enviar. Então, a gente precisa declarar esse método para não dar erro no sistema, para não dar erro na hora de a gente executar o PHP. Falar, ó, você implementou o método, você implementou a interface, mas não implementou o método, entendeu? E aí, aqui embaixo, por fim, a gente teria uma classe notificação. No método construtor dela, olha só, a gente tem como dependência aqui uma interface. Então, mensagem interface, cifrão mensagem. Então, aí, aqui na nossa propriedade, tem desmensagem, recebe essa mensagem. E aí, a gente teria aqui o método enviar também, tá? Na notificação, que vem de desmensagem enviar. Agora, a gente está dependendo aqui de uma abstração ou de uma implementação. Então, aqui, nesse caso, a gente está dependendo de uma abstração. Por quê? Esse mensagem interface é uma abstração. Não tem como a gente dar um new mensagem interface, entendeu? No outro caso, a gente já estava dependendo de uma implementação. Por quê? Eu posso dar um new e-mail, entendeu? Então, a boa prática e o DIP também fala que a gente tem que depender sempre de abstração, e não de implementação. Ou seja, então, quando a gente desse um new notificação, a gente teria que dar um new notificação, abrir parênteses e dentro passar um objeto que implemente a interface mensagem interface. Aí, sim, a gente não estaria quebrando o princípio. Beleza? Bom, espero que tenham gostado desse novo formato aí. Os códigos que eu apresentei aqui são códigos que eu peguei de sites conceituados, mas quando a gente for fazer na prática, vocês vão ver que eu já vou utilizar PHP 8, o código já vai estar bem diferente. Vocês vão ver, vai estar até mais limpo. Mas acompanha essa série de 15 minutos de Solid, porque vão ser vídeos de 15 minutos, onde no final que você assistir todos os vídeos, você vai estar dominando, dominando, de fato, esse conceito, esse princípio Solid, tanto na teoria quanto na prática. Beleza? Bom, se você gostou, então, desse formato, deixe seu like, deixe seu comentário aí, depois se inscreva no canal. E é isso. Forte abraço e bora estudar. E bora estudar.